É maneiro. Pois é. E aí a gente teve, né, a série do Loki, que pra mim é uma pena que a coisa não desenvolveu ali, porque é muito relevante aquilo ali. Você não curtiu a segunda temporada? Não, não curti. É que eu gostei mais primeiro, entendeu? Entendi. O que eu entendo que eles justificaram, mas uma crítica que eu tenho a isso é que o Loki que a gente vê na série, ele é o Loki que tava tentando destruir o planeta Terra. É esse Loki. Não é o Loki que morre putanos. Exato, é. Não é o Loki da redenção. É esse Loki. Mal pra caralho. E eu achei que a conversão pra ele virar um herói bonzinho demais, foi assim, sabe? E eu entendo lá que o tempo não para. Eu entendo isso aí, essa coisa. Mas pra assistindo e tal, eu achei essa conversão... Eu gostei, sabe? Mas essa conversão dele genocida pra um herói ultra bonzinho, que liga pra qualquer vida, né? Que ele, né? Foi muito assim. Mas eu gostei das duas temporadas e o... O que acontece no final da primeira, que é o Kang, e aí você, com essas suas informações, conta pra gente aqui. Trouxe o Jonathan Majors pra ser o grande vilão da próxima saga e tal. Aí o Jonathan Majors faz um monte de merda, é preso, não sei o que, os cacete. Sim. Porque ia ser a... o grande vilão dessa... Ia ser o Kang, né? Ia ser o Kang. É. E não vai ser mais. É mais uma má sorte que a Marvel Day 1 nesse vilão, né? É, isso aí realmente. Mas é... trazer o Kang, né? E ter todo esse vilão que, inclusive o Kang, já foi o vilão principal de um dos Lego Marvel. Eu não lembro qual Lego Marvel que é. É. É, era ele o grande vilão. Qual Lego Marvel? O Kang é um personagem muito foda. É, eu fiquei muito feliz quando... É assim? E, porra, o Jonathan Majors... Não, ele é muito bom. Ele é bom ator. É. Ele no... naquela série do... da HBO que ele fazia antes de vir pra Marvel. Lovecraft County. Isso. É muito boa essa série. E ela acabou porque ele saiu, né? Eu fiquei muito triste, inclusive, porque eu queria ver mais dela. e eu acho muito legal ela. Ela tem uns pontos baixos, mas uns altos muito bons. Uhum. E aí, quando ele veio pra Marvel, eu falei foda, muito bom. Quando ela apareceu, é... Ele não é o Kang quando ele aparece. Ele é o He Who Remains. He Who Remains, é. É outro cara. Aquele que perronessa. É. E ele ali, cara, o personagem que ele fez naquele último episódio é muito bom. E aí, na segunda temporada, é... Você vê outros Kangs. E é legal de novo. De novo. Porque você vê que o ator consegue mudar totalmente a personalidade do personagem. Parece outra pessoa, é absurdo. E aí, uma pena que ele cagou. Uhum. E aí... Tudo. Só que antes dele cagar, e aí esse filme eu não vi, porque falaram que era um lixo. Sim. O Quantum Mania. Ah, Quantum Mania. Então foi um combo. Isso. Isso é foda. Porque assim, se fosse só o Jonathan Majors, com a treta dele, e não tivesse Quantum Mania, ele só reescalava um personagem. Ah, é? Foi por causa do Quantum Mania que deu ruim? Assim, eu vou te teorizando. Ok. Aham. E teorizando. Mas eu acho que é isso mesmo. Porque assim, o personagem, né, Kang, tava sendo construído. Então eles poderiam ter um plano lá dentro, né? Era só... E a primeira vez que ele apareceu no cinema, né? Foi Quantum Mania. Mas pô, Quantum Mania foi um fracasso absurdo, né? Foi. Em todos os sentidos, né? Então, combou uma coisa com a outra, daí rolou a substituição. Não só do ator, como do personagem também. Isso. Mas, eu creio, e aí não tem nenhuma informação que saiu, nem nada, né? É só a especulação mesmo. Que ainda vão fechar essa história de Kang, hein? Porque tem uma cena pós-créditos, assim, enquanto Mania, que você não viu. Essa cena é muito boa. Que é o quê? Que é assim, no final, ali, né, tem uma versão de Kang, que é o vilão do filme, né? Que acaba aquela versão. Mas aí aparece o conselho dos Kangs. Várias versões alternativas, tipo um estádio, assim. É um estádio, um monte de... Cara, igual o Rick e Morris, essa porra. Isso. Exato. É, tipo isso. Na real, o Rick e Morris se inspirou no conselho de Kangs, é. Porque, nos casos, também tem o conselho dos Rigs. É. Reed Richards, né? Muito isso. Conselho dos Rigs, também. E aí, essa cena pós-créditos, era pra ser a grande promessa pro futuro da saga do multiverso. E aí? Ficou um eterno vem aí, né? Mas realmente ficou em aberto, né? Eles podem retornar no futuro. É. Então, assim...